Abertura 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 A divina caridade Pelo sangue que ganhamos Por todos foi derramado Perdoa suas ofensas Unifica-os do pecado Unifica-os do pecado Lembre-te, Pai, que era frágil O paro de meus fizestes O padecido recebe-os Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas humilhou-se a si próprio Assumindo a condição de ser Formou-se semelhante aos homens O parecido como homem, humilhou-se ainda mais Obedecido até a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes Para que o nome de Jesus todos se ajoelham No céu, na terra e nos abismos E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre Amém É assim como Pai, ressuscita os mortos E nasc a vida Mas sim, ó Filho, da vida aos céus Isto o Nino Ó morte, onde está a tua vitória Onde está, ó morte, o teu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em vossa misericórdia, Senhor Dá-nos o descanso e derro Em vossa misericórdia, Senhor Dá-nos o descanso e derro Nós que a vens de vir para julgar os vivos e os mortos Dá-nos o descanso e derro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Em vossa misericórdia, Senhor Dá-nos o descanso e derro Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho Ítira Amém. 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 Cristo, Consolador dos aflitos, que na morte do Lázaro, do jovem de Naim e da filha de Jairo, acorrestes compassivo a enxugar as lágrimas dos seus parentes e amigos. Consolei também agora os que choram a morte dos seus entes queridos. Cristo, Salvador dos homens, destruí em nosso corpo mortal o domínio do pecado, pelo qual merecemos a morte. Para que em vós alcancemos a vida eterna. Cristo, Redentor do mundo, olhai com bondade para aqueles que não vos conhecem e vivem sem esperança. Para que também eles acreditem na ressurreição dos mortos e na vida futura. Vós, que ao curar o cego de nascença, lhe destes a alegria de poder ver o vosso rosto. Revelai-nos o esplendor da vossa face aos defuntos que ainda não chegaram à luz da glória. Vós, que permitis a destruição da nossa morada terrestre. Concedem-nos a eterna morada dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que a cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoámos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes pela morte e ressurreição do vosso Filho. Acolhei com bondade os nossos irmãos defuntos, de modo que, tendo eles acreditado no mistério da nossa ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.